Ei, não há repela cidade, monte Segundo produção Pelo caminho Adoro a minha casa, a minha família Mas a cidade respira, sentindo a minha falta Para brilhar-me juntos Quantos vagabundos andam ao faro Só por uns segundos Eu reparo os vossos trondos Os vossos passos Milhares de erros, seus palhaços Milhares de abusos Gananciosos, confusos Sem emenda, agora pensa No ponto crítico da maré Que nem sobem nem deixem Ficam à vossa mercê, ao sabor do vento De um lado para o outro Perdes muito tempo Acorda mano, acorda mano Vou atá-lo ao teu pescoço Tentas roubar o que é nosso Não descanso mil e uma noites de avanço Paciente na missão Olho para o que procuro Oportunidades vêm e vão Para me sentir seguro Agarro e penso no futuro Duro Pelo caminho Encontro perigo Encontro um amigo Que me dá um abraço Quando é preciso Pelo caminho Não desanimo Deixo-me levar Pelas mãos Do destino Pelo caminho Encontro perigo Encontro um amigo Que me dá um abraço Quando é preciso Pelo caminho Não desanimo Deixo-me levar Pelas mãos Do destino Realmente Há muita gente Que está a ficar diferente Mas não tem em pedal Para a nossa mente Original Sinceramente Isto é puro e magnífico Sai naturalmente Do meu corpo Com um espírito Poderoso Sempre ansioso Corajoso Para alcançar O que me dá mais gozo Continuo sublime E criminoso Nestas ruas Há muitas mentes Que são de luas Não sabem o que querem Não sabem o que pensam Não sabem o que dizem Quando me interferem Eu sinto o que falas Eu vejo Quando me olhas Vê o respeito Muto Coração robusto Fé sincera Com os pés Bem assentes na terra Vou até ao topo Da montanha Como um garoto Com curiosidade Usa a minha artimanha Para saber a verdade Mano Eu luto pela vida Para que haja eficácia divina Continuamente Sinto-me contente Por fazer um som do passado E do presente E no futuro Quero continuar com a minha gente Pelo caminho Encontro perigo Encontro um amigo Que me dá um abraço Quando é preciso Pelo caminho Não desanimo Deixe-me levar Pelas mãos Do destino Pelo caminho Encontro perigo Encontro um amigo Que me dá um abraço Quando é preciso Pelo caminho Não desanimo Deixe-me levar Pelas mãos Do destino Pelo caminho Encontro perigo Encontro um amigo Que me dá um abraço Quando é preciso Pelo caminho Não desanimo Deixe-me levar Pelas mãos Do destino Deixe-me levar Do destino Deixe-me levar Do destino Deixe-me levar Do destino Amém.